Música Vamos falar um pouquinho sobre progresso, né? A gente, do modo geral, quando a gente olha na nossa sociedade, a gente tá contente com o progresso. A gente tem Facebook, a gente tem televisão, a gente tem um monte de coisa. Carro, agora tem carro que dirige sozinho. Então tá ficando bom o negócio. Mas aí, se a gente se concentrar nessa imagem aqui, é como se a gente chegasse, a gente tivesse esse homem de costas, né? Seríamos nós olhando na janela do tempo tudo que a gente fez. Então a gente olha ali, a gente passou por pirâmides, passou por um monte de coisa, um monte de coisa. A gente tá ali olhando, tudo contente, e tem Jesus olhando pra cá, pra gente. E a gente perde a imagem de Jesus, a gente tá olhando pro outro lado, e ele tá assim nos perguntando, o que vocês estão fazendo? Porque é isso que a imagem aqui representa. Ele assim, olhando pra gente, a gente olhando pro outro lado. Então tem alguma incoerência nesse progresso. Tem alguma coisa que não tá... As coisas não estão se alinhando do jeito que deviam se alinhar. Então, quando Allan Kardec está escrevendo a codificação, né? Obviamente, juntamente com os espíritos da codificação, os espíritos colocam uma série de... fazem uma série de colocações sobre esse ritmo desse progresso, essa marcha desse progresso. Então existe lá na codificação um conjunto de perguntas sobre isso, que a gente poderia agrupar ou categorizar nesses cinco grupos que eu falei aqui. O espiritismo como uma crença comum. Será que isso vai acontecer? Qual a contribuição dele, espiritismo, pro progresso? Quais são os reais desafios da gente continuar progredindo, mas de uma maneira que a gente não caia naquela figura lá atrás, né? Cada vez mais longe da mensagem de Jesus. Qual que é a hora certa pra essa transição acontecer? E uma outra coisa que é a marcha do progresso. Quer dizer, quanto rápido isso tem que acontecer? Essa transição nossa desse progresso que a gente não tá olhando pra Jesus para um progresso em que a gente vai começar a olhar Jesus. Só que pra gente conseguir entender as respostas que foram dadas, a gente tem que olhar, fazer um passado histórico e ver por que eu caí, onde que eu caí. Por que eu tô no ponto que eu tô? Então quando a gente volta na nossa história, começando lá pra trás, no ano antes de 3.500, antes de Cristo, quando nós não tínhamos nem roda nem fogo. Já imaginou sem roda e sem fogo hoje? A gente não faz absolutamente nada, a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque todo o progresso nosso dependeu disso. E aí vem vindo uma sequência de invenções e descobertas, né? E coisas que a gente foi adquirindo, é parte do progresso. Então a gente tá indo aqui nessa primeira parte até o ano mais ou menos de 600, 622 ali. Então a gente vê que passamos, inventamos aí a escrita, começamos a nos comunicar de uma forma que a gente pudesse deixar isso pra gerações futuras, porque se você não tem algo escrito, a comunicação verbal vai se perdendo. Com o tempo ela se perde, a gente não conseguiria nem, por exemplo, ter os evangelhos conosco, se não tivéssemos escrita. Então a gente passa por Abraão, que implementa aí o monoteísmo, é reforçado isso com Moisés, depois a gente entra aí numa área um pouco mais técnica, onde descobrimos a matemática, a geometria, vem Jesus que faz o grande divisor de águas, antes e depois. Depois a coisa continua um pouquinho mais na linha do cristianismo clássico, com o imperador Constantino liberando a perseguição, proibindo a perseguição aos cristãos, e a gente consegue então respirar um pouco mais, e consegue sair de dentro das catacumbas, e consegue ler manuscritos, que não se podia nem fazer isso. A gente tem a chegada dos maias, que trazem outra colocação espiritual diferente, onde eles estão centrados na medida da evolução da nossa consciência, que também tem claro a sua validade. A gente chega no islamismo, que é uma outra mensagem também de teor religioso. Então a gente vê aqui, pela coloração das caixinhas que eu coloquei aqui, o que está em vermelho tem a ver puramente com o mundo material, o que está em verde tem a ver com o mundo espiritual, mente, alguma coisa nesse sentido. Então só de olhar essa figura, a gente vê que a coisa realmente foi equilibrada, nesses primeiros 4 mil anos quase, a coisa foi mais ou menos equilibrada, estamos indo bem. Então vamos continuar, passando do ano de 622 para frente. A gente entra em uma sequência um pouco mais técnica, a gente começa a entrar em uma parte mais técnica. Temos aí relógio, tem um evento espiritual, não é um evento espiritual, mas é um evento de intenção espiritual completamente errônea, mas foi assim que foi, que são as cruzadas, onde nós, o Papa convocou todos os cristãos a irem até Jerusalém assassinar todos os islâmicos. Infelizmente, é difícil acreditar que isso veio da mão de um Papa, mas foi, é um evento que passamos pela história. E aí caímos em outras invenções que estão muito mais próximas da gente hoje, embora elas tenham começado há séculos atrás. Papel, pólvora, vem o Renascimento. O Renascimento é uma forma da gente reviver em nós, dentro da nossa parte humana, essa parte artística nossa. Então é um evento que tem a ver com crescimento pessoal, não é um evento que tem a ver com nada material, por isso ele aparece em verde. Entramos aí na imprensa, que a imprensa é quase que um outro divisor de águas, porque depois da imprensa, com a chegada da imprensa, a partir desse ponto, tudo que você publica, você publica igual. Então, por exemplo, você pega um livro e faz uma tiragem de mil cópias, todos os mil são iguais. Antes não, alguém tinha que copiar na mão. E a possibilidade de você fazer um erro, de você fazer uma adaptação àquilo que está escrevendo é muito grande. Então, isso tudo são coisas que a gente foi conquistando. bússola, telescópio, a gente vê alguns aí. Chegamos em 1620, 1630, nessa faixa, aparece um filósofo, René Descartes, que é uma das pessoas que tem mais influência ainda hoje na nossa sociedade. Você vê isso daí tem 400 anos. Então, ele vem nos trazer uma questão filosófica um pouco diferente, ele vem nos fazer pensar um pouquinho sobre a questão filosófica, mas ele tem outras incursões em outras áreas acadêmicas. ele era um físico, ele era um matemático, toda a geometria que a gente conhece é por causa dele, toda a geometria cartesiana, tudo isso vem por causa dele. Então, é uma pessoa que tem uma influência muito grande, uma influência muito grande no sistema educacional. O sistema educacional que a gente usa hoje, você vê, 400 anos depois, ainda é aquilo que foi proposto por ele. Então, é uma pessoa que tem uma influência muito grande. Mas, nessas colocações filosóficas dele, ele sai com a seguinte ideia. Corpo e alma são coisas diferentes. É possível você estudar o corpo sem ter que se preocupar com a alma. Então, aí a gente meio que se perdeu um pouquinho, porque as coisas deveriam ser integradas, deveríamos nós olhar como uma coisa só, corpo e alma juntos. E ele abre a possibilidade da gente fazer isso separadamente. E aí complicou. E ele vem, em função do que ele diz, aparecem algumas coisas que eu coloquei aqui, ele diz o seguinte, que o corpo é uma substância física. E quem estuda isso é a física que a gente conhecia lá em 1640, a física convencional que a gente estuda até hoje, porque é um corpo, é um corpo material. Então, nesse aspecto, a diferença entre uma bolinha, que você vai fazer um teste, rodando uma bolinha no chão, ou um corpo é mesmo, porque é matéria. A mente está fora desse quesito. E o que estudaria a mente, ele fala, são leis que a gente ainda não conhece. Disse em 1630, lá na época dele. E esse a gente não conhece, não conhecíamos mesmo. Isso só vem a ser explicado em sua totalidade pela física quântica, muito depois, em 1918. Então, quando uma pessoa desse nível de influência na sociedade faz uma colocação dessa, a coisa ficou meio que esquisita. Então, o nosso crescimento passou a ser em duas linhas diferentes. A coisa não é mais agora um crescimento que tem momentos de espiritualidade, momentos de coisa material, não. São duas linhas completamente diferentes. Eu posso fazer um crescimento, um progresso completamente material sem me preocupar absolutamente com nada espiritual, nada que tenha a ver nesse sentido. Então, o progresso continua, ele não para. Só que agora ele está separado. As coisas não estão mais integradas. Quando a gente começa a olhar lá em cima, na linha de progresso material, a gente tem um monte de coisas importantes ali. Tem microscópio, bateria, capitalismo, onde a gente vê aí que, hoje em dia, é uma coisa completamente fora dos propósitos. Anestesia, toca disco, lâmpada elétrica, vai indo. E a gente já está em 1800 e pouco. Nessa faixa aqui, até 1800 e pouco, no plano espiritual, a gente tem a chegada do espiritismo, que é uma coisa importante, obviamente. Mas você vê, a gente faz esse monte de progresso no mundo material e a gente, no mundo espiritual, fica capenga até 1857, quando aparece um novo pensamento, uma nova maneira de ver a vida, uma nova filosofia de se viver. Então, o progresso material continua e está lá indo, vai se desenvolvendo, e nós vamos ficando para trás espiritualmente, falando. A gente entra em uma próxima sequência, e nós começamos lá no motor mais simples possível imaginável, depois um pouquinho o motor um pouquinho mais complexo com o Tesla. E vai indo, vai indo, temos aí fotografia, avião, antibiótico, teoria da relatividade. Então, olha só, olha a expansão gigantesca que a gente tem. Física quântica, medicina ortomolecular. E a gente fala, tá, mas e cadê o progresso espiritual? Não tem, não tem. Não temos nenhum. Nessa faixa de tempo aqui, não se tem nada novo. Então, a última coisa que a gente teve aqui ainda foi Allan Kardec com o espiritismo em 1857. Parece que a gente não está dando importância à linha verde. Parece que a gente está concentrando todos os nossos recursos na linha vermelha. E a coisa continua. Foguete, computador, e aí vai. Descoberta do DNA, videogames, aí já começa a ficar mais próximo da gente. A maioria de nós chegou a pegar isso, né? E quem pegou está entregando a idade, né? Aí vem computador, MRI, que são os scans. Internet, que é quase que, poderíamos considerar quase que um outro divisor de águas no plano material, né? Telefone celular, que também é uma coisa fantástica. E como é que fica ali a linha espiritual? Nós temos uma coisa importante na linha material, mas cuja propagação no mundo inteiro ainda é muito pequena. Que é a encarnação de Chico Xavier, que vem nos trazer, não por causa dele, Chico Xavier era pessoa, mas por causa da obra mediúnica dele, que nos deixou aí 400, mais de 400 livros, com informações valiosíssimas. Nós, espíritas, não conseguimos nem ler todos eles ainda. E é uma coisa que está ainda restrita ao espiritismo, ainda não foi, ainda não saiu de dentro dos centros espíritas, ainda não foi compreendido, ainda não se teve a importância que se tem. E um pouco mais para frente, ainda nessa faixa de tempo até o ano 2000, a gente tem Divaldo Franco, né? Que começa a trazer um monte de informação de uma outra linha, ainda mediúnica, mas informações diferentes, através de Joana de Ângeles, com a série psicológica dela. E tem muita informação ali. Mas aí, quando a gente compara o que a gente ganhou aqui na linha verde com o que a gente ganhou na linha vermelha, é muito pouco. Ainda muito pouco. Principalmente porque a gente não fez muito com a informação que nós ganhamos aqui na linha verde. E nós fizemos muito com aquilo que a gente descobriu na linha vermelha. Tudo que a gente descobre, faz, acha, aplica no plano material, a gente realmente coloca importância naquilo, no plano espiritual, não. Então as coisas vão se defasando. E numa última linha de tempo, começando ali no ano 2000 até os dias atuais, a gente entra aí nos iPads, iPods e tudo mais, tablets, e chegamos até o carro que dirige sozinho, que é o Google Car. Aí você fala assim, nossa senhora, a gente fez tudo isso. Mas será que moralmente a gente chegou a passar, digamos, do ano zero? Será que a gente já entendeu a moral de Jesus ou nem isso? Porque se você pensar em progresso material, eu vivo no ano de 2016, quase 2017. Mas e moralmente? Moralmente talvez não. Moralmente a gente esteja quase 4 mil anos atrasado. Porque muitos de nós não entendemos nem a primeira revelação, onde está escrito que não pode matar. E a gente sai matando a torta direita aí. Então existe uma dificuldade muito grande nossa em conciliar esses dois progressos, o progresso material e o progresso espiritual. É como se o progresso nosso, o resultante desse progresso, fosse quase que só intelectual. Muito pouca coisa espiritual. E o pouco, muita coisa, pouca coisa moral. E o pouco desse progresso moral que nós adquirimos, nós temos uma dificuldade tremenda de sustentar. A nossa moral, do modo geral, a maioria de nós ainda é muito fragmentada. O nosso pensamento é muito fragmentado. A gente ainda pensa coisas boas, mas fica pensando um monte de coisa ruim. E fica repetindo aqueles pensamentos. Aí de vez em quando se distrai, pensa uma coisa boa, pensa um monte de coisa ruim. E parecemos esse cerco, esse pensamento fragmentado, que é um conflito interno para cada um de nós. É difícil, é difícil. Porque a gente sabe que está pensando errado, mas a gente não consegue se desvencilhar disso. Então, existe essa diferença muito grande entre o quanto nós progredimos moralmente contra o quanto nós progredimos materialmente. E a gente tem que reconciliar isso de alguma forma. Mas o que fez a gente chegar nesse ponto? O que aconteceu que me fez defasar tanto assim? Existem quatro pontos na nossa história onde nós tivemos que fazer escolhas. E nós fizemos a escolha errada. Esses quatro pontos da história não estão na linha de tempo que a gente passou ali de propósito. Porque a gente tem que estudar esses pontos com muita importância. Um deles está ali, que é a chegada de René Descartes. Novamente lembrando. É aquele que nos diz que mente e corpo são coisas separadas. Dá para estudar só o corpo, sem estudar a mente. Então, não preciso me preocupar com a mente, isso é coisa da igreja. Nós estamos em 1640, no meio de uma igreja pesada ali, uma inquisição em cima do nosso pescoço ali. Então, fica isso para a igreja. Eu não vou entrar nesse mérito. E a gente estuda o corpo separado. Então, o que acontece? É como se isso nos trouxesse uma bandeira vermelha. Ficou uma lacuna aí. E essa lacuna é... A importância que a gente está dando está totalmente no plano material. O foco está naquilo que é material. Tirou-se o foco daquilo que... Ou, pelo menos, em parte, tiramos o foco daquilo que era espiritual ou mental até que fosse. Saímos disso daí. Isso em 1640, são 400 anos atrás. 30 anos depois, 30 para 40 anos depois, aparece Newton, Isaac Newton, grande físico. E é outra vez onde a gente faz uma escolha errada. Não por causa do trabalho do Newton. O Newton tinha uma pergunta só. Como é que funciona o universo? Mas esse como funciona o universo... Imagina que eu chegue para... Eu chegue aqui, por exemplo, no Centro Espírita. Eu quero falar com o diretor do Centro Espírita. É aquele senhor ali. Aí eu pergunto assim, como é que funciona o universo? A resposta provavelmente vai ser alguma coisa assim, não, existe uma inteligência primária, que é Deus e tal, os astros e tal, está tudo sobre Deus, Deus controla tudo e tal. Essa vai ser mais ou menos a resposta que eu vou receber aqui. Aí eu vou aqui do lado, no departamento de astronomia da universidade, eu pergunto como é que funciona o universo? Aí eu falo assim, olha, existem massas... Cada planeta são massas e átomos e tal, ele se aproxima, existe gravidade e tal. Os dois estão certos. Não é que um está incoerente com o outro. São visões diferentes do mesmo evento. Quando Newton faz a pergunta, quando funciona o universo? Como funciona o universo? Ele está fazendo a pergunta do ponto de vista da astronomia. Não do ponto de vista da religiosidade, religião, espiritualidade, nada disso. A questão dele é pura e simplesmente material. Então, quando ele faz os seus estudos, o seu trabalho lá, ele nos traz três ideias que vão reger basicamente a nossa vida até os dias de hoje. A primeira ideia é a ideia do materialismo. Para saber como funciona o universo, eu não preciso saber se existe ou não Deus, se existe ou não espírito, se existe ou não mente, porque não é a questão dele. Olha bem, é a questão do ângulo onde ele está pegando a coisa. Então, ele vem nos trazer um universo puramente materialista. Veja bem, tem que ser entendido isso. Não é culpa dele. Não é que ele fez uma coisa errada. Ele está estudando aquilo. Nós é que entendemos, puxa, esse cara é bom, ele trouxe um monte de respostas, então não preciso me preocupar mais com essa parte de Deus, de vindar, de espírito. Nós é que escolhemos isso, não foi ele que falou. É uma interpretação nossa, como sociedade. A segunda coisa que eles vêm nos trazer é a ideia do reducionismo. O reducionismo é algo que você, para entender um sistema mais complexo, você começa a dividir ele em pedacinhos. Eu costumo sempre dar o exemplo do carro. Você vai ligar o carro, virou ignição. O carro não liga, você chama mecânico. Ele vai começar por eliminação. Espera aí, eu tenho um sistema aqui que é o carro que não está ligando. Bom, não é a janela, não é o volante, não é a roda, e assim ele vai. Até que ele vai cortando em pedacinhos e vai ficando pequeno, 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 até que ele acha o problema, está com um problema de contato aqui. Isso aí é reducionismo. Você pega um sistema complexo e vai reduzindo até você chegar nele. Tudo que usa a teoria do reducionismo funciona desse jeito. Uma das coisas que funciona desse jeito, até hoje, é a medicina clássica. Então, a gente vai na medicina clássica, o médico vê lá, você está com um problema no fígado, eu vou te dar Lipitor. Aí você fala assim, você está com colesterol, eu vou te dar Lipitor. Mas vai destruir o fígado. Sim, mas vai baixar o seu colesterol. Você está com um problema no coração, ele vai te dar tal remédio que vai afetar o rim? Sim, mas eu vou consertar o seu coração. Então, é como se ele pegasse aquele sistema, que é o corpo humano, e dividisse em pedacinhos. O que eu vou estudar? Eu vou estudar o fígado. Para estudar o fígado, eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho o coração, eu tenho o rim, eu tenho o braço, perna, unha. Não interessa, porque é reducionismo. Então, toda a medicina clássica nossa, ela funciona baseada em reducionismo. Olha bem, não foi Newton que mandou a medicina funcionar assim. Nós é que respiramos essa ideia e falamos isso, daí eu vou começar a aplicar em tudo que tem pela frente. Não é culpa dele, não é questão nem de culpa, é questão de interpretação. E a terceira coisa que ele vem nos trazer, a gente chama de determinismo. Determinismo é o seguinte, eu só entendo alguma coisa quando eu consigo prever. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tenta prever ao máximo possível, que a gente está quase lá, mas não temos conhecimento completo, é meteorologia. Você volta aí 50 anos na meteorologia, era um desastre a previsão do tempo. Vai chover, não chovia durante 30 dias. Hoje em dia, não, é muito próximo, é muito. Tem coisas que a gente ainda não compreendeu, por exemplo, os torneiros, a gente não sabe direito ainda. Mas a gente está quase lá. Então, se a gente pensar na meteorologia, é uma coisa que a gente consegue, na maior parte das vezes, determinar. Isso é determinismo, ou seja, eu já entendi aquilo, como é que funciona. Então, eu já consigo prever resultados. Se eu fizer isso, eu tocar nesse ponto aqui, tal coisa vai acontecer. Se eu tocar aqui, tal coisa vai acontecer. Isso chama determinismo. Agora, se você olhar para essa colocação de Newton nessa forma, não se falou em absolutamente nada mental, espiritual, divino, divindade. Então, levanta-se, com a nossa interpretação do trabalho de Newton, levanta-se uma segunda bandeira vermelha, onde nós escolhemos que Deus e Espírito não eram tão importantes assim. A gente podia deixar isso meio que de lado, que ainda assim o universo funciona, ainda assim eu consigo fazer um monte de coisas, ainda assim eu consigo progredir, e aí vai indo. Bom, não muito tempo depois, 200 anos, 200 anos na história da humanidade não é muita coisa, aparece Charles Darwin. E ele aparece numa época que a gente precisa contextualizar um pouquinho. Ele aparece numa época em que a igreja é extremamente dominante, extremamente poderosa, está ali em cima da gente, qualquer distração a gente vai para a fogueira, porque é a situação da época. Mas, há 200 e 300 anos antes desse ponto, a gente está se perguntando, puxa, esse negócio de Adão e Eva, será que é assim mesmo? Como é que é a evolução? Por que o pescoço da girafa é grande? E tem uma série de questões que não só a igreja não responde, como uma certa hora ela começa a se sentir agredida, e a resposta passa a ser a mesma para todas as perguntas. Quando a gente faz uma pergunta desse tipo, a resposta é, mas isso é a coisa que se pergunta? E vai ficando assim, porque são dogmas que estão ali estabelecidos, de alguma forma, pela igreja, e não existem respostas. Em 1859, Charles Darwin aparece com a sua teoria da evolução, ele era um naturalista, um geólogo naturalista, saiu viajando o mundo inteiro procurando respostas para a evolução. A grande questão dele era entender a evolução das espécies. E ele faz um monte de viagens, passa uma grande parte da sua vida, no Brasil, inclusive, ele teve, fazendo pesquisas. E ele escreve um livro, que é esse livro chamado A Origem das Espécies. E nesse livro ele vai fazer uma série de colocações que mudam um pouquinho as coisas. As colocações que ele vai fazer são, primeiro, existe um processo de seleção natural, onde você tem duas espécies que estão em conflito, lutando por alguma razão, e uma vai se sobrepor à outra. E aí você pergunta assim, nós espíritas hoje, olhando para trás, a gente fala assim, baseado em quê? Na capacidade mental, na capacidade do espírito, dessas espécies, o que é? E não tem isso. Porque não é esse, o trabalho dele não é nessa linha. O trabalho dele é na linha puramente material. Então você tem lá, por que o leão come a gazela, não está se trabalhando a nível, nada diferente do que o nível material, porque o trabalho dele é nessa linha. Então ele vem nos dizer que a lei de sobrevivência é a lei do mais forte. Aquele que é mais forte sobrevive, o mais fraco vai desaparecendo, e isso vai sendo uma constante luta, mas novamente no plano material. E vai chegar um ponto em que as espécies vão crescendo tanto, 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 que a gente não vai ter crescimento de vegetais e alimentos na mesma proporção. Isso é uma previsão que ele faz ao escrever o seu trabalho. Isso seria o que ele classificou, foi a primeira vez que se usa a palavra superpopulação, e aí ele fala, vai faltar comida, vai piorar mais ainda, porque aí a competição vai ficar muito mais acirrada do que o que já é. A gente vai ter que realmente brigar, e aí vai virar a lei da selva. A gente chama, ou ele chamou de a lei da selva, ou seja, cada um por si, não tem mais meu amiguinho, meu companheiro, cada um por si a gente vai ter que sair correndo atrás do nosso próprio sobrevivência. Então, quando a gente olha isso daqui, o trabalho dele nos traz um monte de respostas que a igreja não tinha. Começa a aparecer um monte dessas respostas. E a gente fica todo contente, olha, puxa, esse cara é bom, ele está trazendo as respostas que eu estou há 300 anos perguntando, há 400 anos perguntando, e ouvindo a mesma coisa, isso não se pergunta, isso não se pergunta. Então, o trabalho dele tem toda uma validade, claro, quando a gente olha desse ponto de vista. Mas, as nossas escolhas, quando a gente foi entender o trabalho que ele fez, o que aconteceu? Lei da selva, competição, superpopulação. Então, nós entendemos que colaboração e moral não eram mais importantes. Eu tenho que conseguir sobreviver a qualquer custo. Sobreviver vai contra a cooperação, a qualquer custo vai contra a moral. Então, o que acontece com a cooperação e a moral? Caio em segundo plano. Charles Darwin é chamado um divisor de águas naquilo que a gente estuda e é chamado de o provedor da verdade. Antes de Charles Darwin, o provedor da verdade era a igreja. Você não sabia alguma coisa, você ia perguntar para o padre. Mesmo que ele não tivesse a resposta. Eles ainda eram encarados como provedor da verdade. Quando começam a aparecer mais respostas com a teoria de Darwin, o provedor da verdade muda para a ciência. E até hoje, sim. Só que, interessantemente, a ciência está num ponto que as respostas são, isso não se pergunta, isso não se pergunta, isso não se pergunta, porque as respostas não estão vindo. As respostas que vêm da ciência vêm do negócio chamado física quântica, que já não é mais a ciência clássica. E os cientistas têm medo de aderir a essa nova coisa e se exporem. Então, olha só que interessante. O ponto que a gente passou de mudança de provedor da verdade em 1859 é mais ou menos o ponto que a gente está agora. E a gente vai ter que ter um novo provedor da verdade, porque a ciência não está dando mais conta, por assim dizer, das nossas respostas. E aí a gente anda mais para frente, chegamos aqui mais pertinho do nosso tempo, aqui em Nova Iorque, em 1953, onde dois cientistas, um britânico e um americano, o Francis Crick e o James Watson, descobrem a estrutura do DNA, coisa que a gente vinha procurando há muito tempo. Como é que funciona esse DNA? Como é que é esse negócio de genética? E eles descobrem, então, a estrutura do DNA, como é que é uma estrutura, que é helicoidal, são duas fitas em hélice e tal, isso não é exatamente o ponto nosso. Mas, ao estabelecer o acesso de descoberta, eles colocam dois postulados. Um postulado é o quê? É um dogma, né? É um dogma, é alguma coisa que é estabelecida como verdade e a gente não pode contestar. E um desses postulados diz o seguinte, a nossa genética é imutável, eu não posso alterar meus genes. Isso é em 1953. Mas, com a descoberta deles, um monte de respostas que a gente não tinha apareceram. Então, a gente falou, puxa, esses caras são muito bons, vamos com eles. Mas esquecemos que tinha um dogma ali, e um dogma não necessariamente uma verdade absoluta. Esse dogma era, eu não posso alterar meu código genético. Isso significa dizer o seguinte, aí, só para ficar claro, o que é esse código genético? Isso a própria ciência nos diz, né? Na minha genética está a cor do meu cabelo, está a cor da minha pele, está a minha estatura, um monte de coisas, como que funciona um monte de coisas, mas, não só características físicas, comportamentais também. Então, quando você me diz assim, você não pode alterar a sua genética, eu entendo da seguinte forma, bom, se eu nasci raivoso, eu vou morrer raivoso, porque é comportamento, não pode ser alterado, eu não preciso nem fazer nada, não preciso ir em centro espírita, não preciso ir na igreja, não vou mudar mesmo, porque está estabelecido pela ciência que isso é uma verdade absoluta. se eu nasci com vontade de matar alguém, eu vou morrer com vontade de matar alguém, se eu nasci caridoso, eu vou morrer caridoso, e assim vai, todo o meu comportamento, no meu nascimento e no dia da minha morte, lá no desencarne, será o mesmo, de acordo com essa teoria. Então, não preciso me preocupar, isso nos coloca em uma situação muito complicada, que é chamada de vitimização, onde eu sou vítima do meu código genético, pois é, nasci assim, agora o que eu vou fazer? meu pai e minha mãe me deram esse gênero, estou eu aqui, e agora, o que eu vou fazer? Essa postura de vítima, é que nos levanta uma quarta bandeira vermelha, que é a bandeira vermelha da responsabilidade. Aí a gente esqueceu a responsabilidade. Então, olha só, até 1953, nós esquecemos do lado espiritual, esquecemos de Deus, esquecemos do Espírito, esquecemos da cooperação, cooperação e espiritismo tem um outro nome diferente, de uma caridade. Esquecemos disso, esquecemos da moral, esquecemos da responsabilidade. Agora faz sentido, porque Jesus está olhando para a gente e falando assim, o que vocês estão fazendo? Porque nós esquecemos tudo isso. Estamos vivendo uma vida puramente material, em função até de história. A nossa história da humanidade, que a gente viu aqui em três, quatro minutos, nós poderíamos ficar dias aqui falando. E aí, como é que fica? Tem jeito? Tem, tem jeito. Porque, olha só, a gente para trazer um resultado diferente, para trazer alguma coisa diferente, a gente tem que estar pelo menos um nível acima do nível que a gente está. Se eu estou vivendo 100% da minha vida, ou um grande tanto da minha vida, do plano material, nada vai mudar. O nosso grande Einstein tem uma frase muito bonita, olha só o que ele fala aqui, muito interessante essa frase. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Se a gente refletir nisso, isso é um cientista. Isso não é André Luiz, não é Emmanuel, isso é um cientista. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, nós criamos um problema, que é toda essa confusão que está no momento aqui. Eu, para resolver isso, eu tenho que estar pelo menos um nível acima, pelo menos um nível acima. Eu tenho que ter pelo menos uma perninha no mundo espiritual, que é a próxima dimensão. Senão, eu não vou conseguir resolver. E aí é que entra o espiritismo. Aí é que entramos nós. Então, quando a gente volta lá em Allan Kardec, que ele tem aquelas perguntas sobre progresso e tudo mais, começa a fazer sentido, até porque ele perguntou essas coisas para os espíritos. Da onde que Allan Kardec ia perguntar um negócio desse? Porque já era visível à sua época, isso tem 150 anos, que o progresso estava indo para cá, e moralmente a gente estava indo para cá. Então, o espiritismo vai trazer, ele vai nos possibilitar, cobrir essa lacuna que foi deixada nessas quatro bandeiras vermelhas. Ele vai trazer de volta a noção de espírito, Deus, responsabilidade, cooperação, moral e assim vai. Sem alguma coisa do tipo espiritismo, que está em um nível acima, a gente não tem condição de fazer isso. E aí Allan Kardec nos diz que o espiritismo não é um sistema de crença resultado do trabalho de um homem. Não é uma pessoa física que sentou em uma escrivaninha e falou assim, bom, vou escrever um livro, vou chamar de livro dos espíritos. Não foi isso. É um trabalho enorme, que a gente explica em uma outra palestra diferente, em que ele leva, ele passa 12 anos, ele é Allan Kardec, passa 12 anos da sua vida trabalhando 100% do seu tempo em cima disso, claro, com pessoas ajudando, para nos trazer essa obra maravilhosa. E a gente, às vezes, pega isso, lê e fala, é mais fácil fazer do jeito que eu estou fazendo. Então, aí vem Jesus e olha para a gente o que vocês estão fazendo. Então, a gente precisa, a gente precisa entender o que fala a codificação. E aí a gente pode voltar naquelas cinco perguntas, naqueles cinco grupos de perguntas, e tentar entender agora o que os espíritos nos falaram. Então, vamos lá. Os espíritos nos falam que o espiritismo poderá vir a ser uma crença comum. E eles falam dessa forma aqui. Quando Allan Kardec pergunta, o espiritismo vai ser uma crença comum? Porque ele tem as respostas. Mas esse ser crença comum, será que os sete bilhões de habitantes do planeta um dia vão ser espíritas? A ideia da pergunta é essa. Mas os espíritos respondem o seguinte, o espiritismo se tornará uma crença comum e vai marcar uma nova era da humanidade. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão virar espíritas. Não é isso. Você tem um monte de gente que pratica outras, estão ligados a outro tipo de fé, a outro tipo de sistema de crença, e são mais espíritas do que nós. Você tem a ver, um fantástico que todo mundo conhece aqui é o Papa Novo. O quanto espírita ele não é. Quando nós, como espíritas, olhamos para o que ele faz, o que ele fala, a gente fala assim, nossa, isso é quase que um Papa espírita. É uma coisa assim, chega a ser quase que incoerente, paradoxal. Mas você vê, muitos de nós não conseguem estar naquele nível de entrega, de caridade que ele está. E está num sistema de crença completamente diferente do nosso. E assim, em outros sistemas de crença, vamos encontrar a gente, pessoas que estão inteiramente dedicadas à causa. Então, o que está se falando aqui é, não é que os sete bilhões de habitantes vão carregar uma carteirinha de espírita. Primeiro porque nem existe isso. mas é que eles vão carregar a ideia da transformação moral, que é o grande ponto do nosso espiritismo. Então, sim, isso vai acontecer um dia, vai ser uma crença comum. E aí entra o papel da física quântica. Você vai falar assim, o que tem a física quântica a ver com isso? Principalmente aqui na sociedade, na civilização ocidental, nós somos muito pragmáticos, nós queremos resposta do provedor da verdade. Para mudar de sistema de crença, tem que ter alguma coisa que me faz sair daqui para cá. E se eu mudo, porque se ele é o provedor da verdade, se eu confio nele como dono da verdade, eu não comece a falar, realmente eu não devia mais seguir esse caminho, talvez eu tenha que seguir esse caminho. Então, a física quântica, apesar de ser onde já nós estamos chegando lá, olha, daqui a pouco eles vão identificar, ou aceitar, digamos assim, a ideia de que existe espírito, existe espiritualidade, tudo mais. de que existe reencarnação, existe uma consciência fora do corpo, os nomes que eles usam são diferentes. Não é esse o problema. O problema é aceitação geral pelos profissionais da área. Você vê, por exemplo, se você volta aí no tempo, digamos, 100 anos atrás, você tem ciência como uma coisa que é completamente separada de espiritualidade, são inimigos mortais. hoje em dia, você tem cientistas e espiritualistas, nós incluídos, sentados na mesma mesa falando a mesma coisa, usando termos diferentes. A gente fala Deus, eles falam campo, mas é a mesma coisa. Eu estou entendendo o que você está falando, que você usa um termo diferente. É como o gaúcho falar com o baiano, espera aí, explica isso, a tal coisa. Ah, não, entendi, entendi. É a mesma coisa, estão falando a mesma coisa com termos diferentes. Coisa que há 100 anos atrás era impossível se pensar em algo desse tipo. Bom, como que o espiritismo pode contribuir para esse progresso? Essa é uma pergunta que está lá na codificação. A resposta é a destruição do materialismo. Aí você fala assim, mas espera aí, eu saí explodindo o prédio, derrubando o avião, isso não vai resolver. Não é isso. Destruição do materialismo é no sentido moral. É no sentido que a gente tem que parar de ser materialista moralmente para investir no nosso espírito. Quando a gente pensa em materialismo, a gente está pensando em competição, porque isso vem do provedor da verdade, Charles Darwin. O materialismo é competição. Mas eu preciso de quê? Eu preciso de cooperação. Cooperação não está na mão da ciência. Cooperação está na nossa mão. Está na mão daqueles que estão acima do nível material. Então, um está pensando na competição, o outro está pensando na cooperação. é a tal escolha que a gente fez. Nós que escolhemos seguir esse lado, estamos aqui com nossas questões e nossos conflitos. Outros escolheram estar desse lado aqui. Então, quando os Espíritos respondem para Allan Kardec, destruição do materialismo é isso, é sair da competição e entrar na cooperação. Não é derrubar prédio, não é destruição do materialismo no sentido material, no sentido físico. Essa é a grande contribuição do Espiritismo, nos ensinar a fazer essa transição. Allan Kardec faz uma série de perguntas e colocações sobre os desafios da gente conseguir fazer isso, dessa gente conseguir fazer essa transição, esse nosso refinamento moral. E os Espíritos fazem umas colocações interessantes. Então, uma delas é a gente teria que aceitar um novo sistema de crenças. Se eu ainda não estou no Espiritismo, se eu ainda não entrei nele, melhor ainda, se ele ainda não entrou em mim, eu tenho que fazer essa transição do sistema de crenças para onde eu estou, para ele. sistema de crença não é religião. Ateísmo é um sistema de crença. Materialismo é um sistema de crença. As religiões são sistemas de crenças. Então, um pouquinho mais do que religião. Eu, para fazer essa transição, é um negócio complicado, porque, quando você acredita em uma coisa, você vive a sua vida em função daquele sistema de crença. Muitos de nós vêm de outros sistemas de crença. Muitos de nós, até por sermos brasileiros e temos o catolicismo muito presente no Brasil, muitos de nós vêm do catolicismo. E, quando você muda de sistema de crença, você fala, puxa, esse negócio aqui, acho que aqui é o meu caminho. Aí, você começa, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Você começa em lugares que você... Os lugares que você ia, você não vai mais. As pessoas com quem você tinha alguma proximidade vão ficando para trás. As coisas que você fazia, já não... Talvez eu tenha que fazer diferente. A gente vai deixando isso para trás. Então, olha só, o que acontece é que a gente faz um ajuste no nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida muda. Então, o estilo de vida está associado com o sistema de crença. Isso é difícil. Você mudar... Você querer mudar o sistema de crença, mas quer ficar no mesmo estilo de vida. Isso é extremamente conflitante. E a gente que já passou por isso, a gente sabe. É muito difícil. Segundo desafio é substituir a competição pela colaboração e cooperação. Que é outra coisa difícil, porque eu sou só acostumado a só competir, passar por cima de todo mundo, não tem moralidade nenhuma, sou um rolo compressor que vou fazendo as coisas e passando por cima de tudo e todos. Como é que, de repente, eu falo, bom, deixa eu mudar. Olha só o tamanho do desafio que eu estou comprando para mim mesmo. Mas, quando a gente realmente entendeu a questão, quando a gente entendeu o que significa mudar para esse outro sistema de crença, a gente vai. Só não é fácil e não é rápido. Substituição da vitimização pela responsabilidade. Esse é importantíssimo. Olha só, enquanto eu tiver vítima, enquanto eu tiver ah, meu Deus, eu estou aqui e tal, eu não consigo me salvar, eu preciso de um salvador. Alguém tem que vir me salvar. O salvador vem de fora. Aí eu vou ficar esperando o salvador. Eu vou ficar esperando. E vou ficar esperando e vou ficar esperando. e nada vai acontecer. Eu só vou sair disso quando eu sair da vitimização e for para a responsabilidade. Aí eu me salvei. Eu me salvei. Eu não preciso ficar esperando o salvador que vai vir. Não é isso que vai acontecer. Humaninho ou uma coisa gigantesca. Toda vez que a gente nos pegar esperando o salvador, deixa eu ver se alguém vai fazer isso para mim. quem que vai fazer isso para mim? Não. Ali é vitimização. Para. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou ali com as minhas próprias recursos ou pedindo ajuda aqui e ali, mas eu vou fazer isso. A questão está centrada em mim, não nos outros. vitimização é o problema dos outros. Responsabilidade e o problema é meu. Redefinição de prioridades. Essa é uma delas. Sair da vitimização e entrar na responsabilidade. Redefinição de prioridades é o que passou a ser importante para mim agora. Será que ainda ter o último iPhone do ano? Comprar um todo ano só para ter a última? Será que isso ainda é importante para mim? Será que ainda é importante ficar competindo com o carro que o vizinho tem, com o vestido que a vizinha tem? Será que isso ainda é importante? Essas coisas têm que ser colocadas por nós. Nós temos que trazer isso de dentro e começar a analisar como é que a gente está fazendo essas escolhas. Porque isso acontece todo dia. Combate as causas das epidemias morais. E a gente sabe que epidemia moral, o que é uma epidemia? É algo que contagia. Então, por exemplo, eu estou aqui direitinho, aqui está o meu vizinho que tem um carro mais ou menos igual ao meu, aqui tem outro vizinho e a casa está vazia. aí muda alguém para cá e o cara vem com o carrão do ano, 2017. Aí eu falo, não, agora ofendeu, agora humilhou. Agora humilhou, porque o meu carro é 2016. Agora humilhou. Aí eu vou lá, me endivido todo e compro o carro 2017. Aí esse cara fala que agora humilhou duas vezes. Aí ele vai lá, se endivida todo e compro o carro 2017. Isso é epidemia. Porque eu não precisava do carro nem ele. Isso é epidemia. Eu fui contagiado por uma epidemia moral. Nós temos que sair disso. tem que ter mais filosofia. O que é filosofia? É racionalidade. Tem que ter mais racionalidade, tem que ter mais lucidez nas coisas que a gente faz e como a gente se analisa. Isso vai gerar contrariedade dos interesses pessoais. Quando eu resolvi mudar esse sistema de crença, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou ter que lidar com isso daqui. meus interesses pessoais vão ser questionados, ameaçados por mim mesmo, por mim mesmo, porque a decisão de mudar foi minha. Então, eu tomei essa decisão. Puxa, mas eu ainda tenho interesse em ir lá no bar todo dia e tal. Vai dar conflito? Vai. Vai dar conflito. Mas é, vindo aqui no centro, estudando, lendo, conversando com os amigos espíritas, é que a gente vai se soerguendo, porque a ideia é que você está nesse sistema de crença. quando você muda para cá, primeiro você cai, depois você subir. É a ideia de cair. E agora? O que eu faço? Então, a ideia é mais ou menos essa. A gente tem que estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que ter essa ideia bem centrada. A gente não pode ter questões onde as perguntas são feitas e a resposta é isso não se pergunta. Isso foi 500 anos atrás, já ficou lá para trás, já passou. Não tem cabimento mais isso em 2017. Aliás, Allan Kardec fala questione tudo. Tudo. Tudo e todos. Questione qualquer coisa. Estude, leia. Leia contra, leia a favor do espiritismo para você saber aonde você se encontra e para você saber onde você vai. Porque não adianta se eu ligar para uma pessoa e falar assim, olha, como é que eu chego na sua casa? A primeira coisa que a pessoa vai perguntar é onde você está. Eu falo, não sei. Eu não vou conseguir chegar nunca lá. Primeiro eu tenho que saber onde eu estou. eu estou na rua tal, com a rua tal. Ah, tá bom, deixa eu te dar o caminho. Pronto. Mas se eu não sei onde eu estou nessas questões, como é que eu vou querer chegar em algum lugar? Outro grande desafio não tem a ver com cada pessoa individualmente, mas uma coletividade, uma coletividade chamada centro espírita. Porque à medida que esse sistema de crença for ficando mais comum, à medida que as pessoas vão chegando no espiritismo, os centros têm que estar preparados de duas formas. Fisicamente, porque vai ter que ter mais espaço, mais lugar para receber as pessoas, para fazer as reuniões públicas. E segundo, que os voluntários, aqueles que trabalham na casa espírita, vão ter que conseguir ter as respostas. Vão ter que estar instruídos o suficiente para ter as respostas, para poder orientar as pessoas, para poder encaminhar as pessoas. E da nossa parte, é um constante estudo. Isso nunca para. André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos, isso daqui, o progresso, pode ser comparado a uma montanha que nos cabe transpor. Então, está lá o progresso, essa montanha na nossa frente. Obviamente, a gente vai ficar cansado. Ele fala, isso vai nos trazer as fadigas da marcha. Eu tenho que subir essa montanha, transpor esse negócio monstruoso. não é qual que é o mais fácil. Não é qual que é o mais fácil. Por que que não vem 1730? Olha só a esperteza de Allan Kardec. Os Espíritos respondem assim, olha, tem uma hora certa. Uma série de coisas tinha que acontecer para que esse Espiritismo viesse. Se ele viesse muito cedo, ninguém ia pegar essa mensagem. Porque a Igreja ainda era muito forte, estava muito em cima, tudo era muito abafado, não se tinha imprensa para você imprimir livros e distribuir. Então, não se tinha revolução industrial ainda, onde você tinha já um conhecimento técnico um pouco maior que fez subir o nível de literacia, o nível de alfabetismo. Tudo isso teve que acontecer antes para que a gente tivesse esse Espiritismo chegando. E é exatamente o que os Espíritos respondem. Não adiantava ser nem antes, nem depois. Ele veio na hora que teve que vir, quando as coisas estavam colocadas, dispostas de uma certa forma. O Espírito Viana de Carvalho, nesse livro aqui, Atualidade do Pensamento Espírita, ele fala uma coisa interessante, ele fala isso aqui. A lei do progresso funciona mediante etapas e especificidades. Em um período da história, o ser conquista determinados valores que deverão ser postos à prova, enquanto em outros, desenvolvem aptidões e se generalizam novas realizações. Isso quer dizer o seguinte, que existem épocas da história onde o progresso vai ser puro e simplesmente material. existem outras épocas que ele vai ser mais moral. E isso vai acontecer, e isso tem acontecido. É por isso que a gente vê na história toda essa dificuldade, essa complicação. Tem horas que a gente moralmente parece que está estagnado. Aí de vez em quando vem uma coisinha, aí vem outra coisinha. E tem horas que parece que moralmente a gente foi rápido, quando é a chegada de um Jesus, é a chegada de um Espiritismo. São coisas que acontecem mais rápido. Allan Kardec, então, fala sobre em quanto tempo leva para essa conversão acontecer? Eu saí de um sistema de crenças e vim para outro como uma coletividade, não eu como pessoa, nós como sociedade. E aí ele fala que gera, isso leva várias gerações, porque, olha só, digamos que nós vamos nos converter, todos nós. Então, hoje, nós viemos, nós, nós aqui, nós todos, viemos um sistema de crença contaminado, desmoralizado ou com moral abalado, seja lá o que for. Então, eu não consigo terminar a minha encarnação limpinho, porque eu já fui contaminado. Não tem como. Já é parte do meu passado, mesmo que a partir de hoje eu seja 100%. Não interessa. Os nossos filhos já nos viram fazer coisas que são contaminadas. Então, alguma contaminação eles têm. Quando eles tiverem os filhos deles, porque eles estão contaminados, em parte, os filhos deles, que serão nossos netos, estarão contaminados. Então, você já está na terceira geração e você não conseguiu tirar a contaminação ainda. Então, isso leva pelo menos três gerações, para que a gente comece a pensar na possibilidade de você ter um sistema de crença novo, intacto. Então, leva tempo. Não adianta a gente esperar estalo de dedo, porque não é assim. Vai levar muito tempo. Agora, o trabalho tem que começar alguma hora. Nós começamos esse trabalho. É um trabalho educativo. Tem que ensinar os nossos filhos, tem que ensinar os nossos familiares. Aliás, é parte da nossa responsabilidade coletiva. É ensinar aqueles que a gente ama, o que a gente deve fazer, para que a gente não caia num materialismo mais desenfreado do que o que ele já é. Então, quando a gente olha aqui para essa ideia do progresso moral ser muito pequeno em relação ao progresso espiritual, Allan Kardec questiona isso aos espíritos. Ele vai lá e pergunta aos espíritos. E ele publica na Gênesis o que foi respondido pelos espíritos. Ele diz isso aqui, que o progresso moral será secundado pelo da inteligência. Porque, olha só, eu tenho que ter um nível, uma capacidade intelectual tal que eu falo assim, peraí, não, para, não está certo. Isso é uma coisa que vem do intelecto. O intelectual fala, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Então, a gente precisa ver um monte de coisa errada, um monte de problemas, que é mais ou menos o ponto onde a gente está agora, para que a gente fale, não, não dá, não consigo continuar assim, não podemos continuar assim, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa. Então, o progresso moral, ele vai vir depois do intelectual. E o intelectual é esse que a gente viu, esse monte de coisas acontecendo. Então, já está na hora, a gente já tem essa capacidade intelectual de entender o que vai acontecer e o que a gente tem que fazer. Então, para a gente tentar fechar a ideia, quando a gente olha os nossos sistemas que a gente tem aí, eu coloquei alguns deles, não todos, claro. Então, por exemplo, nosso sistema político, economia, política não interessa onde é o país, economia não interessa onde é o país, não estamos falando da sociedade de modo geral. Então, no sistema político, econômico, tecnologia, esporte, educação, saúde, seja lá o sistema que for, todos eles tiveram por base a mesma coisa. Vamos pensar na política, por exemplo. A política do jeito que a gente a conhece, hoje, ela começa lá embaixo na Grécia Antiga, em função de quê? De uma sociedade que começa a ficar grande. Você tinha lá uma tribo aqui, uma tribo aqui, outra tribo aqui, as tribos vão se desenvolvendo, começam a se juntar, começa a ficar grande essa sociedade. Quando começa a ficar grande, a gente chega uma hora e fala assim, espera aí, esse negócio não vai dar certo, nós temos que organizar a sociedade, manter a coisa organizada, colocar algumas regras, alguns padrões. e o que a gente faz? A gente decide que, para que a sociedade seja organizada, a gente vai pegar alguns elementos da sociedade e vai entregar a eles a responsabilidade de manter a sociedade organizada. Daí vem a política. Esse é o político, aquele elemento que foi escolhido por nós, que vai manter a nossa sociedade organizada. Então, estou lá na Grécia Antiga, eu tenho que escolher os primeiros políticos da história. Aí eu olho para a sociedade, que tem lá milhares de pessoas, quem será que eu vou escolher? Aqueles que estão o tempo inteiro roubando, batendo, causando problema, ou aqueles que são refinados, que estão sempre ajudando os outros, sempre tentando ensinar, qual será que eu vou escolher? Os direitinhos. Isso é uma eleição política na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. Mas a ideia vem justamente disso. Então, por que eu escolhi aqueles que eu escolhi? Porque existe uma base, e todos os sistemas têm a mesma base, essa base é a moral. Eu vou escolher aqueles sujeitos, aqueles elementos do nosso grupo, da nossa sociedade, que são aqueles que têm moral maior. Aqueles são os que eu vou, a quem eu vou confiar, a nossa sociedade. Então, todos esses sistemas, eles começam com base na mesma coisa, que é a moral. Aí o tempo vai passando, começa, vem progresso, vem isso, vem aquilo, tem migração de massas, que também influi, porque as culturas são diferentes. Um monte de coisa vai acontecendo, para lá e para cá, as coisas vão tomando um certo rumo. Aí a gente chega em 2016, 2015, digamos aí 2000, e a gente se pergunta, peraí, como é que começou tudo? Qual era a base? Porque está tudo tão difícil, está tudo tão perdido. Aí quando a gente olha para ver, a gente fala assim, bom, a base é... Não dá para ler, né? Não dá para saber, a gente perdeu, né? Está tudo corrompido. Está corrompido. Corroeirão. Ali. Corroeirão significa se deteriorou. Emmanuel diz assim, a verdade não se deteriora. Isso daqui não era a verdade. Isso era simplesmente aquilo que a gente achou que era a verdade. Que era essa moral que se deteriorou completamente. Então o que acontece com todos esses sistemas? Estão todos desabando. Ao mesmo tempo, a nossa política não é a política dos Estados Unidos, a política do planeta. A política está desabando, a economia está desabando, a educação, acho que já desabou há tanto tempo que eu nem sei. Mas esportes, né? Quantas falcatruas e quantas coisas, né? Falta de moral a gente vê dentro dos eventos esportivos, né? Por que a gente vê isso? Porque teve moral. Os primeiros jogos olímpicos da Grécia e tal eram baseados em quê? Numa competição saudável. Onde você está ali para competir com os que têm a mesma habilidade, pelo menos próxima da sua, e hoje em dia não tem mais nada disso. Então, o que acabou? Acabou a moral. Então, está na hora da gente trazer essa moral de volta. Essa moral vai ser trazida de duas formas. A gente tem que acabar de derrubar os sistemas para construir de novo. Tem que acabar de derrubar. na área da política a gente está vendo, não tem nada a ver com a eleição aqui, não. Na área da política a gente está vendo um monte de líderes, isso nos últimos 50 anos, mais ou menos, caírem inesperadamente. Coisas que jamais a gente achou que fosse acontecer, acontecem. Na economia acontece isso. De vez em quando a gente ouve umas notícias, poxa, mas esse cara, né? Tão rico e tal, de repente mudou e resolveu fazer uma coisa boa e é uma coisa meio que não explicável a nível material. Então, esses sistemas estão começando a se alterar, estão começando a mudar. Então, fica a pergunta, talvez, para a gente pensar, que é essa daqui. Nós estamos indo para um mundo de regeneração. Estamos saindo de provas, expiações e indo para a regeneração. Nesse sistema que vai ser de regeneração, quem que tem mais chance de avançar? O competitivo ou o cooperativo? É o cooperativo. O competitivo não avança. Ele só compete. Ele não traz nada para a coletividade. Então, nós temos que ser cooperativos o quanto antes para sairmos de provas, expiações e sermos regenerações e não ficarmos olhando com cara de tacho para tudo o que a gente fez e Jesus lhe perguntando para a gente o que vocês estão fazendo. Bom dia a todos. Que tenham todos uma boa semana. Obrigada. 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 Obrigada.